Bom, estamos aqui na Fraguesia dos Altares e estamos a falar aqui com o Sr. Presidente da Junta. Sr. Presidente, isto hoje, o que é que se está a celebrar aqui nos altars? É o bolo de Santo D'Ontão, o 10 metidos, o que a gente fez e resolveu comprar brindeiras para fazer aqui o pessoal que está aqui. Ok. E é só ou há mais alguma coisa? Não, neste momento dá alguma conferência e agora foi a entrega das brindeiras e é só. E é só? Sim, muito obrigado. Já vim a esta brindeira? Sim. Agora o Luís aí, agora o Luís aí. Luís aí. É uma brindeira, duas, pá, lá-vos duas. Vais a sua? Vais? Vais. Vais a sua? Vais a sua? Vais. Então já vão com a brindeirinha para cá? Já, já sobe a manteiga e está feito. E está feito, não é? É que o cupim de leite, isto é, é que o cupim de leite, isto é, com leitinho, não é? Portanto, hoje é que era dia do bolo de leite, não é? Não, hoje é o bolo de Santo António. O bolo de Santo António. O bolo de Santo António. Antigamente, portanto, a Folhar Mónica tocava, não é? E era um bolo. Era, era. E temos agora só as brindeiras e é bem bom, não é? Pois, bem. A Folhar Mónica como isto foi, foi-se fazendo aos poucos, também muitos foram organizadas uma vida de forma, ainda traram férias e depois alguns estavam a trabalhar. Ainda se pensou a Folhar Mónica e vir aqui um bocadinho. Ok. Hoje amanhã vamos ter bolo de leite. A que horas é? Às seis e tal. A partir das seis a gente vai ter bolo de leite. Não sei se bolo de leite vai ter, mas bolo de leite vai ter. O chamado bolo de leite. Ok, obrigado. Ah, podes vir amanhã. Ok, obrigado. Se não tiver leite, vamos água. Obrigado, obrigado. Então, como é que estamos? Umas brindeirinhas para casa? É, é um bocadinho que se faz mal a garganta. Quem é que traz manteiga? É o Paul. O Paul já está faltando manteiga. Ele está bem ali ao fujo, certo? Aí é o fujo. Fica manteiga. Está bom, é tal? Está bom. O senhor está a dar frutos ou o quê? Mais um, mais um. A pessoa que está a dar frutos? Não, não sou eu. Ela agota a sua carne. Ela agota a sua carne. É, é bom. Tá bom. Mas bengala tem a sua carne. Já serve bengala. Então já vai para casa meter uma cozinha de manteiga aí no... Não. Um leite. Um leite aos patacos. Um leite aos patacos? Para matar os desconsolos de antigamente, não é? Exatamente. Ok, obrigado. Azo. Obrigado. Agora é melhor. Então? Uma brindeira aqui para o senhor. Muito obrigado. Uma brindeira. Muito obrigado. Eu já tenho uma. Já tens uma de tamanho. Como é que te chamas? Lucas. Lucas. Obrigado ao Lucas. Não, eu nunca seis, cara. Mas... Não, eu nunca seis. Como você fez. É. Não, não. Não, eu nunca seis. Então... Umu. Eu também... Meio. Umu. Umu.